Hoje à tarde, criminosos tentaram invadir uma agência bancária no Educandos, Zona Sul de Manaus. Foi no início da tarde quando esses dois vigilantes flagraram três homens cortando os fios de alta tensão desse banco. Na avenida Leopoldo Carpinteiro Pérez, no Educandos, Zona Sul de Manaus. Os vigilantes efetuaram três disparos, mas o trio conseguiu fugir do local sem levar nada. Furtos por aqui têm sido frequentes nos últimos meses. Os criminosos já levaram os fios de cobre, bomba d'água e até as câmeras. Ele vem depredando a agência e a gente está vendo que está sem solução, né? Porque a população fica precisando do serviço do banco e o banco está sem funcionar por causa disso. Consequência desse mil e antes. Segundo informações do vigilante do banco, que não quis se identificar, há quase um ano a agência está praticamente sem funcionar, devido aos constantes furtos que vêm acontecendo no local. Fora os furtos, os funcionários trabalham com medo. Eles tentam de vir intimidar nós aqui, eles vêm intimidar os vigilantes, dizer que vai pegar, dizer que vai furar. Eles já tentaram intimidar o porteiro, disseram que ia cortar a garganta do porteiro. Então a gente está tendo um trabalho muito duro, muito árduo com esse tipo de pessoas aqui. O caso foi registrado no 2º Distrito Integrado de Polícia. A menina de um ano de idade, que foi atingida por um tiro no roço no último domingo, perdeu a visão de um dos olhos. O crime aconteceu durante uma invasão à residência onde a criança estava com a família na Zona Norte. O pai da menina, de 22 anos, morreu no local. Segundo a polícia, ao perceber a aproximação dos atiradores, o pai correu para o quarto onde estavam a esposa e a filha. Mais de 100 disparos foram efetuados em direção ao cômodo. Todos que estavam na residência foram atingidos. A criança passou por duas cirurgias e segue internada em estado grave. A mãe permanece estável. E o sargento que reagiu ao assalto ao micro-ônibus ontem no Parque São Pedro faleceu agora à tarde. Vamos conversar ao vivo com a repórter Priscila Gama, que tem mais informações. Pois é, Mariana, boa noite para você. Boa noite a todos que assistem o Jornal em Tempo. Lamentável, né? Mas o Comando-Geral da Polícia Militar e a Suzã confirmam essa informação. O sargento Robson Leite Maia veio a óbito depois de ser atingido com dois tiros, um na cabeça e um no ombro. Foi durante um assalto na linha 848 de um micro-ônibus que faz rota ali na zona norte da capital. Dois criminosos entraram no ônibus disfarçados como passageiros. Em um determinado momento, eles anunciaram o assalto. E um deles apontou a arma para uma criança. O policial militar estava no coletivo. Ele não estava de serviço. Estava apaisando. E tentou impedir a ação dos criminosos e evitar uma tragédia. Nesse momento, houve troca de tiros. Um dos suspeitos morreu no local e o segundo fugiu, levando parte da renda do ônibus. Esse segundo que fugiu, esse suspeito, ainda chegou a ser capturado por policiais da ROCAM. E trocou tiros com a guarnição mais uma vez e acabou morto. O sargento Robson Leite Maia já deu entrada em estado gravíssimo no hospital João Lúcio. E depois de 24 horas de luta pela vida, infelizmente, ele veio a óbito e morreu como herói, né, Mariana? Tentando salvar vidas. Nós ainda não sabemos informações sobre o velório do policial militar. Mas as nossas equipes de reportagens vão acompanhar de perto essa informação e passar amanhã nos nossos telejornais. Mariana, eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Priscila Gama, trazendo essa informação lamentável da morte do sargento, que morreu como um herói. Agora a gente fala de futebol. O Manaus está eliminado da Copa Verde. A equipe amazonense perdeu para o Paissandu ontem por 2 a 1 na Arena da Amazônia, diante de um público de mais de 20 mil pessoas. Agora o bicampeão amazonense concentra as atenções na Série D do Brasileirão. Depois da conquista do bicampeonato estadual no último sábado, a torcida do Manaus ainda estava em clima de festa. E mesmo com a vantagem para o time adversário, quem vestia verde e branco estava confiante. Nós estamos aqui dando essa força. A torcida está enorme aí. A gente se fez presente aqui. E vamos com tudo. Nós vamos classificar aí para chegar nessa final, com certeza. Mas em uma partida decisiva como essa, valendo vaga para a final da Copa Verde, a gente sabe que nem tudo sai como esperado. O jogo começou com o Manaus pressionando a saída de bola do Paissandu. Cada roubada e chute a gol do Gavião era comemorado com muito entusiasmo pela torcida. Mas aos 19 minutos do primeiro tempo veio o silêncio. Depois da cobrança do lateral e uma falha da zaga, Cassiano de primeira abriu o placar. Tristeza para muitos e alegria para este paraense aposentado. Nós estamos convictos que não seria um jogo fácil. A prova foi lá em Belém. Mas nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro gol. Aos 36 minutos, o sonho de uma classificação inédita ainda estava vivo nos jogadores do Manaus. O camisa 10 Rossini aproveitou a sobra, matou no peito e de perna esquerda deixou tudo igual. O Manaus precisava de apenas mais um gol para a partida ser decidida nos pênaltis, já que o Paissandu venceu o primeiro jogo em Belém por 2 a 1. Mas mesmo diante de milhares de torcedores, a pressão da torcida do time da casa não foi o suficiente para segurar o papão. No início do segundo tempo, o zagueiro Dante quase faz o gol da virada. Mas foi derrubado dentro da área e o juiz não marcou o pênalti. Depois dessa arrancada do camisa 3 Magno, o Paissandu ainda fez mais um e garantiu a classificação para a final. Segundo o técnico do Manaus, a derrota não tira o mérito da equipe, que teve uma das melhores atuações da competição. Tem que tirar o chapéu para esses guerreiros aí. Mostraram que jogou de igual para igual com a equipe de Série B do Brasileiro. E a gente está de parabéns com o trabalho e tentamos de várias formas. O importante é que a gente tentou jogando. Já o técnico Dado Cavalcante reconheceu as falhas da equipe e disse que a vontade de vencer dos jogadores falou mais alto em campo. Foi muito mais na base do coração, na base da estratégia também. Tecnicamente nós não fizemos um bom jogo. Nós não colocamos para fora o que nós temos de melhor em relação às circulações de bola. A nossa equipe criou muito pouco, mas foi eficiente, né? Bonito de se ver o estádio ontem, hein? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página no Facebook e também no YouTube. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri